Grande satisfação hoje de incluirmos no CIED, no Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, a Polícia Federal e a AGU, a Advocacia Geral da União. Tanto do ponto de vista de integração cibernética, do combate aos crimes cibernéticos, uma integração importante com a Polícia Federal, que tem essa expertise e pode nos auxiliar, tanto na prevenção quanto na rápida repressão, quando houver necessidade, nesse período eleitoral. E todos sabemos que, no período eleitoral, as coisas são mais rápidas do que no dia a dia, uma desinformação, uma deepfake, uma notícia fraudulenta colocada. No meio da eleição, pode alterar um resultado, principalmente nas eleições municipais, mais de 5 mil municípios. Então, é com grande satisfação que se junta a nós agora também, a Polícia Federal. E, da mesma maneira, a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União será o nosso, eu brinquei com o ministro Messias, o nosso braço jurídico do Siede, para fazer cumprir as resoluções e as determinações do Tribunal Superior Eleitoral, quando não houver esse cumprimento imediato. Então, nós teremos um contato, um link direto com a AGU. Se comunicados as plataformas, nos termos da resolução, não retirarem imediatamente, além das sanções administrativas, sanções pecuniárias, a AGU será imediatamente comunicada para tomar as providências legais necessárias para que as eleições corram com tranquilidade. Então, vamos lá.